Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Jennifer começa a namorar com Fernandinho, um novo garoto, aparece na vida da filha da protagonista. O rapaz se apresenta para Jennifer e ela começa a se interessar por ele, pois foi amor à primeira vista. Ela fica completamente apaixonada e ele também, os dois vai se aproximando, um se declarar para o outro. Em um certo dia, os dois se beijam e vai para a cama. Quando acorda, o rapaz leva café da manhã e diz, Jennifer, esse café da manhã é um pedido que eu quis fazer para você. Por isso eu trouxe o café da manhã, viu? Não vá se acostumando, não. Jennifer diz, e o que você quer? Me diga porque eu já estou nervosa. Ele fala, Jennifer, você quer namorar comigo? Jennifer fala, eu aceito. Os dois se beijam. Obrigado.